E é isso aí, estamos aqui em Campina Grande, Paraíba, estamos aqui fazendo uma filmagem aqui, aqui próximo ao negócio do Distrito Industrial, aqui do lado direito aqui é o antigo Café Sombraes, acho que é o único que já subiu agora, habitaram aqui os gatos. Eu sou daqui de Campina Grande, embora em Brasília, saí daqui em 2009, então, muitas coisas mudaram por aqui, então, muitas coisas aqui estão diferentes. E assim, eu fico muito feliz em poder sair da Brasília, vim aqui na minha cidade, passear, porque assim, as outras vezes que eu vim para cá, eu moro em Brasília há 12 anos, saí daqui em 2009, já vim aqui umas 8 vezes, e as outras vezes que eu vim para cá, eu venho de avião, aí chamo Uber, Taxi, passeio de pé, roda de ônibus e tal, aí, eu, graças a Deus, consegui tirar minha habilitação recentemente, e essa primeira vez que eu vim para cá, assim, de forma diferente, né, ao chegar aqui eu aluguei um carro no aeroporto, e é isso aí, né, e poder passear, né, um pouco, na minha cidade, viver minha família, os amigos, é isso aí, aqui já estamos chegando no centro de Campina Grande, aqui é a minha direita aqui, é o Parque do Povo, onde tem a maior salgão do mundo, a minha esquerda aqui é o Assu de Novo, é tipo um parquezinho, né, para o pessoal curtir com a família e tal, bem legal. E aqui é um seguido, né, esse motorista aqui não é muito bem certo não, viu, motorista aqui, eles avançam assim, não, vai com tudo, sabe, o motoqueiro passa de todo jeito, essa aqui é a Avenida 13 de Maio, não tem muito por aqui que eu não morava aqui, ó pessoal, tá indo lá, o sinal tá aberto, eles vão bem devagarzinho, tá indo lá, o sinal tá aberto, eles vão bem devagarzinho,